O nosso primeiro participante é o Leo, que fecha a casa de Fortnite. O próximo participante vem da Marvel, é o campeão arqueiro do Game Boss. O próximo participante vem da Marvel. A nossa próxima participante vem do universo anime, Atena de Cavaleiro, do Godinho. Atena de Cavaleiro do Game Boss. Atena de Cavaleiro do Game Boss. Atena de Cavaleiro do Game Boss. Amém. Amém. Não esquecer os três shows no livro. Alguém assistiu? Alguém se tocou? É uma referência. Nosso próximo participante é o King, que vem de novo lá de uns três porquinhos. Amém. 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 Nossa próxima participante é a Marude Beach. do que é o Rio Grande do Sul. Amém. 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 Aplausos 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 Nosso participante é a Daiane de Risponto, de Jefferson Noel Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos A gente vai se esconder elas, por favor A gente gosta de vocês, né? A gente gosta de vocês, né? A gente gosta de vocês Eu chamo Washington Eu vou fazer de A.N. Aplausos Dizinho, doutorado, Laura Mariana E eu sou grata eu estou aqui na frente, ó Essa também é esse aqui, de cabelo colorido Com o compensation Aplausos Uh! Palmas! Aplausos Diretamente de Bahia da Academia, temos a IELF da Arquitense. Diretamente de Bahia da Academia, temos a IELF da Arquitense, a IELF da Arquitense, a IELF da Arquitense, a IELF da Arquitense, a IELF da Arquitense. A IELF da Arquitense. A IELF da Arquitense, 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 a IEL Boa noite! 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 Boa noite!